A princesa que desistiu do conto de fadas, eu não gosto de história de princesa que desistiu do conto de fadas, não, porque conto de fadas existe, é possível sim você encontrar o seu príncipe encantado, que é o seu caso, eu espero, vamos até o fim, ele não é tão príncipe, mas também não é tão encantado, mas é o que a vida trouxe pra você, não é? Quer mandar sua história? Manda sua história aqui pra gente que a gente vai ler sua história de princesa encantada. Nossa. Olá, medrados, tomei coragem e vim aqui contar minha história, espero que gostem. Eu tinha um sonho de conto de fraldas, causar e sentir... De fraldas? Meu Deus, amor, eu pensei que você ia zoar, fiquei esperando a zoeira. Teve zoeira, o li fralda, ué, é um sonho, ser mãe, sei lá o que eu penso, um sonho de conto de fadas, tá, embolou, 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 Brasil, voltou. Eu tinha um sonho de conto de fadas, casar e ser feliz com o meu príncipe no castelo, nas montanhas da Suíça, risos, 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 por que na Suíça? A Suíça é bem bonito, né? Mas é possível ser feliz no Brasil, vamos valorizar o Brasil, o Jalapão, vamos valorizar Maceió, que é maravilhoso? É lindo o Maceió. Que Suíça, o quê? Tudo bem que na Suíça o clima é mais ameno, né? É, menos calor, né? Claro que meus sonhos foram frustrados, até na parte do príncipe, pois ele virou um sapo. A história começa da seguinte maneira, casados, uns dois anos estávamos, quando comecei a achar estranha a atitude do meu marido. Eu gostei que essa daqui escreve com português de Portugal antigo. Casados estávamos, eu gostei disso daqui. É pra dar uma dramaticidade, entendeu? Um belo dia, ele disse que precisava de um celular novo para colocarmos as contas de banco, as contas de banco para deixar em casa. Até aí, tudo bem, comprar daquele aparelho contas protegidas, eu entendo. É, é importantíssimo. É, o dinheiro do Pix que você não quer levar pra rua, deixa em casa. Eu entendo isso, a gente também faz isso aqui em casa. É, gente, façam isso. Achei bem inteligente da parte dele. E super recomendo que todos façam isso, inclusive, façam mesmo, porque a gente faz aqui em casa, tá? Só que essa ideia foi inteligente até um certo ponto. Ele também havia deixado o celular logado no WhatsApp dele. Um dia, o celular começou a vibrar dentro da gaveta que estava. Fui conferir porque estava assim. Aí, quando eu peguei, percebi que era a mensagem de WhatsApp que estava escrita na parte que fica o nome da pessoa. Amor. Peraí, se o amor estava em casa, não mandou mensagem, chegou uma mensagem pro celular dele com amor, deu ruim. Tá estranho isso. Eu era o amor. E eu não tinha mandado mensagem nenhuma pra ele. Óbvio, qualquer pessoa nessa condição agiria como eu. Abri a mensagem pra ler. Meu castelo foi desmoronando ali. Ele tinha outra princesa. Em outros castelos, em outras suíças. Por isso que você tem que valorizar quem mora aqui, ó, no Brasil. Não vai com essa história de suíça, não, gente. Não sonho muito alto. Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Eu fiquei em choque por um momento. Passou toda a nossa história na minha cabeça. Jamais podia imaginar que ele faria uma coisa dessas comigo. Eu sempre confiei nele. Nunca tinha pego nem uma vez o celular dele pra olhar. Não sou paranoica. Eu sempre confiei, né? Me ferrei. Não, olha só. Coitado. Confiança tem que ter. O problema não foi você confiar. O problema foi ele trair sua confiança. É. Confiança tem que ter. Pois é, mas a pessoa fica se sentindo mal, né? Coxa. Podia ter descoberto antes, sei lá. Mas olha, se você ficar nessa paranoia de toda hora, ficar olhando o celular, você nunca vai ter paz. Porque sempre você vai pensar. Será que começou agora? Então, assim... Não, vai sofrer bastante. Amor é uma escolha pra sofrer. Porque amar é sofrer. Bonito isso, né? Olha, meu Deus. Bonito isso. Já que estava nessa situação, resolvi ler o que estavam falando. Estavam marcando pra se encontrar naquele dia. Ele disse que sairia mais cedo do trabalho para a outra. E combinaram de se encontrar em um restaurante. E me diz que você foi. Me diz que você foi. Vai. Não pensei duas vezes. Resolvi quebrar de uma vez o meu castelo do sol. Ai, coitada. Essa daí perde o príncipe e o castelo no mesmo dia. Coloquei uma roupa e fui para o restaurante. Chegando lá, vi a outra pessoa aguardando ele a reconhecer pela foto do WhatsApp. Mas aqui, calma aí. Que burro também coloca... Não estou ensinando ninguém a fazer isso. Não, mas é porque ela não pegava. Então, ele achou assim, ah... Ah, tá. É, porque aí a foto é da pessoa não... É. Olha só, não tem que chamar... Eu ia falar não chamar de amor. Tem que colocar... Olha, o que que... Medrado, o que você está ensinando para o seu público? Eu não estou ensinando ninguém. O que eu estou querendo dizer é que a gente lê tanta história... Eu vou pegar seu celular, hein? Aqui, ó. Pode pegar. Tá até aqui. Pode pegar, meu amor. Nessa cara. Amor, só tem você. Olha, hein. Amor, sério. Gente, perdi a noite de romance de hoje, Brasil. Perdi. Me aproximei dela, me apresentei e expliquei a história toda. Ela ficou pálida e eu estranhei. Pensei que ela sabia que ele era casado. E, pasmem, ela me disse que estava namorando com ele há cinco anos. Meu... Ele me contou a história, pelo amor de Deus... Li tudo errado. De amor deles. E me contou a história de amor deles. Li tudo errado. Caraca, cinco anos? É. Pô, eu não esperava por essa, pois eu estava há três anos com ele. Olha. Sim, Medrados. Eu era outra e não fazia... Ela casada com ele era outra. Calma aí. Ele casou. Ele namorava com a outra. Só que ele casou com ela. Então não era casado, casado. Era casado de juntado. Entendi. É porque o cartório pega isso, não pega a gente, pelo amor de Deus. Acho que pega, né? Tem que pegar. Por favor. Resolvemos nos vingar dele. Se juntaram. Pronto. Gente. Ah, gente. Olha só. Imagina a outra também, como é que não ficou. Não juntem duas mulheres rancorosas, porque aí vai dar ruim. Resolvemos nos vingar dele. Eu faria de um jeito e ela de outro. Olha. Minha vingancinha combinada. Quando escreve um negócio desse, é porque a vingança vai vir fria. E é dessa que a gente tem que ter medo, porque é aí que coisas acontecem. Vocês lembram do celular com as contas? Sim, meus amigos. Passei tudo pra minha conta. E ele era econômico, quase pão duro. E era uma boa quantia. Não o suficiente para o que havia feito comigo. Coitada. Mas só de raiva e desespero que ele sentiria, já me trouxe um pouco de conforto. Que maravilha. Qual que é o signo da vingança? Qual que é? Aquário. Essa daí é aquário, hein, gente? É o signo da vingança. Peguei minhas coisas e fui embora de casa. Ele chegou em casa e viu o que tinha acontecido. Ficou tentando me ligar, mas não atendi. Eu estava em um hotel por dias pra ele não me achar. Ele foi na casa de todos os meus parentes e nada. Ha, ha, ha. Imagina o desespero. O desespero por você ou por estar sem o dinheiro? Pois é, é isso que queremos saber. É isso que a gente precisa pensar. Depois de uns dias, aceitei a ligação e tivemos uma conversa. Pois eu colocaria um fim em tudo aquilo. Ele só queria saber do dinheiro dele. Ah, quem poderia imaginar um treco desse, né? Nem se importou comigo. Eu disse que não devolveria. E disse que iria me processar. Pelo quê? Pois é. Processar pelo quê? Por sua esposa em conta conjunta pegar o dinheiro? Ou não era, né? A gente não sabe. Ou não era esposa. Ih, 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 ih. Treta, treta. Mas ele traiu. Traiu também dá processo. Ó, ele vai ficar com prejuízo. Mandei ele pro universo. E a outra fez o quê? Agora vem a parte engraçada. Ela colocou vários outdoors pela cidade com a cara dele escrito. Esse homem é traíra. Fuja dele. Gente, quando eu vi aquilo, chorei de rir. Ainda mais porque a nossa cidade é pequena e todo mundo meio que se conhece. Então, sim, foi péssimo pra ele. A história se espalhou pela cidade e ele resolveu ir embora daqui também, né? Não deu pra ele mais. Tá queimado. Toda esquina que passa tem uma ótima com a cara dele. Contei de forma resumida pra não cansar vocês, mas rendeu por muitos meses e foi bem exaustivo e doloroso pra mim. Mas não deixei barato pra ele. A piadinha. Não deixei barato. Deixou bem caro, hein? Tá caro. Ah, só mais uma coisa. Ele me processou e perdeu o caso. Ainda teve que me indenizar mais. E outra. Me ajudou e depois... E a outra me ajudou. Eu fico nervoso. E a outra me ajudou e depois contra ele. Ele teve o que merecia. Hoje estou feliz, bem e sozinha. Acho que vou levar um tempo pra confiar em outra pessoa, mas isso não é prioridade no momento. Estou feliz profissionalmente, viajando bastante, dando tempo ao tempo. Um beijão pra vocês. Um beijo. Mas processou pelo quê? O caso do... Dá processo? Não dá. Eu não sei como que funciona. Deve ter sido outro tipo de processo. Mas enfim. Pois é. Olha, que bom que se deu mal. Deve ter, sei lá, colocado como se ela tivesse surrupiado ele, entendeu? Alguma coisa tipo. Pegar os bens, já que não tinha... É, eu não sei. Enfim. Ô, dona seguidora, faltou informação, tá? Mas a gente entendeu. Mas a gente já entendeu a história, foi ótima. O fim da história. Que bom que você tá bem. Que bom que você tá bem. Gostei da vingança sua e da outra, hein? Isso aí, arrasaram. A do outdoor é muito bom. O outdoor é muito bom, né? Nossa, muito bom. Se tivesse aqueles de LED, sabe? Que coloca assim, com a cara da pessoa. Aí que é mais legal ainda. E é isso, gente. Quer contar sua história? Manda sua história pra gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.